Antes de terminar, eu queria dar mais uma dica, um truque que eu lembrei aqui, que eu acho que pode ser útil para fazer esse trabalho do tabuleiro. Vamos supor que você quer fazer a base do tabuleiro com bastante detalhe, assim, mais ou menos igual você já fez as peças. Só que nas peças você usou um screw para girar a peça e ela ficar redondinha, né? O que isso tem a ver com o tabuleiro, se o tabuleiro é quadrado? É muito simples, é só você ficar esperto, olha só. Eu vou criar, da mesma maneira que a gente fez para criar o bisbo, por exemplo, eu vou criar um single verte. Vou extrudar ele no eixo X e aí eu vou fazer o perfil do meu tabuleiro. Da mesma maneira como você fez lá as suas pecinhas. Vou fazer assim, vou botar uma margenzinha aqui, olha. Vou deixar um espaço para dentro. Ah! Pô, mas se eu aplicar o screw aqui, eu vou fazer uma peça de xadrez, né? Cadê ele? Aqui, olha. Ficou parecido num prato. Uma bacia, sei lá o quê. Se liga nessa. Aqui em cima você fala quantos graus que você quer fechar o seu parafuso aí, né? Tá certo? E aqui você tem a distância do parafuso e tal. Deixa isso quieto e dá uma olhada aqui embaixo, olha. Aqui tem um lugar onde você muda quantos lados que a sua forma vai ter. É só você abaixar para 4. E pronto. Tá aí sua base linda maravilhosa. Tá? No mesmo esquema que a gente criou as pecinhas, se você quiser mudar o perfil, é só editar aqui. Não esquece o seguinte, ó. O screw, ele tem um número diferente de lados para a interface, para o report, né? Do Blender. E outro número separado para o render. Porque, por exemplo, quando você está trabalhando, você pode falar para ele, por exemplo. Eu quero ver 12 lados, mas na hora de renderizar eu quero ver 36. Aí fica mais leve na hora de trabalhar, né? Mas no render você põe mais detalhe. É só você lembrar, antes de renderizar, você tem que voltar isso para 4. Ou então você pode fazer 4 lados e dar o Apply. Aqui do lado do meu screw. Você pode dar o Apply e aí sua transformação fica... perene aí. Depois disso, é só você fazer... o seu plano. É só alinhar aí com a altura da base. Escalonar com o tamanho que você quer. E cria o material e tudo mais do jeito que a gente já viu nos outros vídeos. Tá? Só um truque aí. Caso você tenha esquecido do seu amigo screw, ele pode ser usado de várias maneiras. Eu gosto de ensinar esse truque nesse exercício. Porque é uma maneira do aluno entender melhor como que o Blender funciona, assim. Se você entender direitinho o que cada coisa faz, você pode aplicar para várias coisas diferentes. Então, ao longo do tempo, à medida que você for conhecendo as ferramentas e as opções do Blender, você começa a pensar maneiras diferentes de usá-las e misturar essas técnicas todas para criar o que você quiser. Ok? Dá uma olhada na internet, pega umas referências bacanas. Mas não tenta fazer nada muito complicado, não. É só para a gente finalizar. E terminar esse trabalho logo. Depois, se vocês quiserem fazer um tabuleiro mais detalhado para botar no portfólio de vocês, tudo bem. Mas vamos tentar terminar o primeiro trabalho logo para começar o segundo. Senão, o nosso cronograma inteiro vai ficar atrasado. Ok? Então, tá aí. Alguns jeitos diferentes de fazer o tabuleiro. Então, experimenta aí, testa bem o VMap, porque a gente vai usar isso muito daqui para frente. E qualquer dúvida, me manda aí o WhatsApp, mensagens, etc. Google Classroom, sei lá o que. Boa sorte aí com o seu tabuleiro. Ok? Boa sorte aí para vocês. Até mais. Tchau. Assim termina mais uma aula do Verloc. Obrigado por assistir. Tchau.